A Associação Empresarial de Rolim de Moura, a CIRME, realizou o lançamento da 18ª edição do Liquida Rolim 2023, em parceria com o Comércio Local. Na ocasião, houve um coquetel de abertura do evento. Essa liquidação é uma ação da Associação Comercial que tem como objetivo promover o comércio local. Então ela vai acontecer de 3 a 9 de setembro deste ano e todo o comércio é convidado a participar junto com a Associação Comercial dessa ação. Os associados têm uma campanha especial para esse período e toda a população de Rolim de Moura e até mesmo da Zona da Mata fica aguardando ansiosamente essa oportunidade porque traz grandes promoções ao nosso comércio. O evento aconteceu no antigo prédio do Cine Colúmbia, com a participação de representantes e proprietários de várias empresas, como é o caso do comerciante Tarciso Martins Silvestre. Agregar valores ao comércio de Rolim de Moura. O que todos querem e que todos participem é trazendo uma movimentação, um diferencial nessa semana que vai ser do dia 3 ao dia 9 de setembro. É um prazer estar sempre participando da feira, que é uma feira de liquidação onde vai movimentar a cidade. Então nós, comerciantes, precisamos disso sempre. As empresas participantes receberam um kit com bandeirolas de identificação da promoção. A participação do comércio no Liquida Rolim fomenta ainda mais a economia, atraindo consumidores não somente do município, mas também de toda a região. Do primeiro dia da liquidação, o movimento da cidade aumenta significativamente. Toda a região vem passear, vem conhecer, as pessoas gostam de estar passeando pelo comércio. As empresas participantes estão todas sinalizadas, então o consumidor sabe que a hora que ele entrar numa empresa que está participando do Liquida Rolim, ele vai encontrar a boa oportunidade. O evento teve início em 2004 com o nome de Feira da Liquidação e Exposição. E acontecia em um espaço onde se aglomeravam todas as empresas participantes. De 2015 para cá, passou a ser Liquida Rolim. E suas vendas e promoções acontecem nos próprios estabelecimentos participantes da promoção. Durante o lançamento do Liquida Rolim 2023, houve apresentações de mágica com Éder Martins. E um belo show de Roberto Paulo, sósia do Rei Roberto Carlos. Participar num evento como esse, para mim é um prazer, uma honra. A minha cidade, poder fazer um trabalho aqui, como eu faço hoje o Brasil todo, eu acho que é importante. Primeiro que vai movimentar, esse Liquida Rolim movimenta muito. Você vê que a cidade vira um alvoroço. As empresas fazem aquela liquidação, desconto legal, aumentam as vendas, porque não deixar para comprar no Liquida Rolim. Em principalmente das empresas participantes, isso é importante.